O prejuízo por avançar um sinal vermelho seria de R$ 191,50, além de 7 pontos na carteira para Douglas. Seria porque a multa foi registrada em um endereço onde não existe um semáforo, na Avenida Vasconcelos Costa, com Rafael Rinaldi. Eu jamais avanço um semáforo. Aí passou várias situações pela minha cabeça, né? Eu tenho uma moto que é para empresa, eu tenho uma para pessoal, para passeio. Então eu pensei, se eu poderia ter emprestado essa moto, etc e tal, e estava conformado já com essa multa. Eu resolvi ir até o local de onde eu tinha sido autuado e chegando lá no local, aconteceu o que eu passava pela minha cabeça. Não existia um semáforo nesse cruzamento. A Secretaria de Trânsito e Transportes reconheceu o erro. Houve um equívoco por parte do lançamento dessa infração, em que um servidor anotou a multa de maneira errônea, e nós tomamos as medidas para que a pessoa que sofreu esse tipo de infração, primeiro, não seja penalizada, e nós buscamos outras ferramentas para que erros como esse não aconteçam novamente. Segundo a coordenadora da JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, cerca de 100 pedidos de revisão de infrações chegam mensalmente à repartição. Os prazos dependem da fase em que a notificação está. Quando ela recebe a notificação de autuação, ela tem 15 dias para fazer a defesa prévia e 15 dias para indicar condutor. Quando ela recebe a notificação de penalidade, é quando recebe já o boleto para pagamento, ela tem 30 dias para recorrer na JARI. Da data do protocolo na JARI, a JARI tem 30 dias para julgar esse recurso. Não sendo julgada dentro do prazo, a gente pode conceder o efeito suspensivo para essa pessoa. Os recursos mais comuns em relação às infrações são de dirigir falando ao celular e a falta do cinto de segurança. Qualquer pessoa pode contestar uma infração, mas para isso é preciso apresentar provas de contestação e cópias dos seguintes documentos, carteira de motorista e do veículo. É se ela tiver alguma prova para acrescentar no recurso, os formulários estão disponíveis lá no local, não é necessário advogado nem nada, a própria pessoa pode ir lá e protocolar o pedido.